Estamos aqui com o General Cristino Ramos, que é o gerente do programa da viatura blindada de transporte pessoal em média de rodas do Exército Brasileiro. General, nós estamos aqui com a viatura, com um bocado de tamanho natural. O que você pode falar para nós desse projeto? Bom, na realidade, nós temos o projeto de toda uma família de blindados médio de rodas. Essa apenas é uma das versões. A família é composta de 11 versões. Pode dizer as 11 de cabeça, talvez fique difícil. Esta é a transporte pessoal. Se nós tirarmos a metralhadora de cima, que é uma .50, e colocarmos um canhão de 30 milímetros, se transforma na versão de viatura blindada, combate de força negra. Se nós prepararmos ela para funcionar como uma ambulância, se transforma na versão ambulância. E assim por diante. Está um total de 11 versões. Essa família de blindados é uma nova geração de carros. Não é mais aquela geração durutudo, cascavel, de 40 anos atrás. Então, ao longo desse tempo, houve várias inovações tecnológicas que, obviamente, não estão agregadas àqueles carros daquela época, da década de 70. Então, este está incorporando todas essas inovações tecnológicas que contribuem enormemente para a efetividade do emprego do carro. Então, proporciona maior segurança, proteção balística melhor, proteção anti-mina, proteção contra os chamados IEDs, que são os dispositivos de explosão improvisados. Aumita a probabilidade de acerto do tiro. Na primeira tentativa, a probabilidade de acerto é muito elevada. É estabilizada nos dois eixos, tanto o sistema de arma como o dispositivo de visada, as lunetas. Tem a função hunter-killer, que é uma função que o atirador procura alvo e o comandante também procura alvo, o comandante do carro. Possibilita ao comandante se achar um alvo mais compensador, com um simples aperto de botão. O atirador passa a ver também aquele mesmo alvo que o comandante selecionou. Então, tem uma eletrônica embarcada muito elevada, porque os carros que estão sendo produzidos agora incorporam essa eletrônica embarcada. Então, tem sensores para tudo, tem relatórios de tudo, até se o motorista está dirigindo bem ou mal. Bom, este aqui, a versão é o protótipo, não é bem o protótipo, é o motorista. Nós teremos depois o protótipo, que será avaliado e testado, e depois 16 veículos de município que recebem. Esse processo todo, quanto tempo será realizado? Nós vamos realizar isso tudo até 2011. Ao final deste ano, de 2009, nós estaremos com o protótipo pronto. Mas nós não vamos entregar para avaliação pelo Exército, porque existem as avaliações, os testes da própria empresa que está desenvolvendo. Então, só quando ela considera que está pronto o carro, após esses testes dela, é que ela entrega o carro para o Exército avaliado. Nós esperamos que isso aconteça em abril de 2010. Está certo? A avaliação do Exército deverá se desenvolver até o final de 2010, até dezembro de 2010. A partir daí, em 2011, nós estaremos concluindo a fabricação do lote piloto. São 16 veículos. Ao fim, em dezembro de 2011, nós estaremos com o lote piloto pronto. E as perspectivas? Há um plano geral de compras ou não? O Exército, hoje, está exatamente preocupado na definição de um programa de aquisição. Eu até chamaria programa, entendeu? Quer dizer, é uma coisa mais concreta, realmente faseada no tempo, qual as quantidades de carro, quantos carros vão adquirir e quais versões ao longo do tempo. Digamos, em 20 anos, fazer a aquisição dos carros que o Exército precisa. Isto não dá para sair do orçamento do Exército. Fica muito caro. Não tem como sair do orçamento do Exército. Isto tem que ser, realmente, um recurso extra-orçamentário. O Exército está trabalhando nisto. O Ministério da Defesa está sensibilizado, está certo? E vai ser, realmente, um problema de solução daquele problema do cobertor público. Então, a área governamental vai ter que ver como vai atender a essa necessidade do Exército, como vai atender a necessidade da Marinha, necessidade do aeronauta, ou seja, a necessidade da área de defesa e a necessidade também da área social nossa. Então, isso é um problema de governo. Eu não posso, hoje, definir quantos carros nós vamos adquirir. Serão adquiridos, mas eu não sei o tamanho, qual o volume dessa aquisição, em quantos anos nós vamos atender a necessidade do Exército, porque, por favor, eu acho que ninguém tem essa resposta. O veículo está sendo apresentado, a sua estreia, nesta feira. E como tem sido a recepção dele? Tanto pelo Exército, como pelos possíveis clientes. Nós temos, está sendo uma aceitação muito grande. Eu vou pegar um indicador, por exemplo, o número de folhetos. Então, foi, eu não me lembro de cabeça agora, mas foi uma quantidade. Na verdade, eu até, porque, pô, mas tudo isso, eu achei que era muito grande o número de folhetos, de prospectos, e hoje de manhã não tinha mais prospectos. Então, isso mostra o interesse que o carro está despertando, tanto no público interno, como no público externo. O número de visitantes aqui também tem sido muito grande. A própria mídia também tem buscado muita informação sobre o carro. Então, isso são indicadores de que o carro está causando, e não só nacionalmente, internacionalmente também. Nós fomos convidados a ir em Londres, fazer uma, falar sobre o programa, né? E participamos, mandamos, foi um oficial nosso lá, fez, participou em fevereiro de uma exposição, né? E já fomos convidados para uma outra apresentação. Então, em Londres também, então, nós estamos causando muito interesse internacionalmente, as empresas querem participar, realmente estamos atingindo o objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.